O componente que eu preciso. Quase lá. O componente que eu preciso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você não atende ao chamado dele? Você não pode fugir de nós. Tchau. Tchau. A chama dele vai te consumir. Tchau. 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 Tenho que ser mais cuidadoso com essas coisas. Isso, a última peça que precisava. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto